Como utilizador do Mavic 2 Pro, eu temia que este dia chegasse. Um drone que me acompanhou durante tanto tempo e também em tantos vídeos que eu criei para este canal. Mas agora chegou o DJI Mavic 3, com duas versões, a Standard e também a Cine. Será que ele traz tudo aquilo que nós precisamos no drone? Então vamos por partes. Temos aqui 5K, neste caso até 4K a 120 frames por segundo para fazeres aqueles slow motion únicos. Tens ainda um sensor melhorado, com uma excelente capacidade não só para filmar, fotografar durante o dia, mas também à noite. Tens ainda um detalhe bastante interessante que é a autonomia com 46 minutos. Tens a noção que isto aqui é completamente diferente de tudo aquilo que já foi apresentado por esta mesma marca. Para além disso, consegues controlar até uma distância de 15 km aproximadamente. Obviamente que isto vai variar determinados fatores. E tens aqui um modo que eu achei brutal em todos os testes que eu já vi, que está relacionado com o facto de ele desviar dos objetos. Imagina que estás num determinado local, onde tens vários obstáculos, e simplesmente tu podes pressionar para ele ir para a frente, e ele vai desviar, ou pelo menos vai garantir que está muito melhor em termos dos sensores, que vão garantir que chegas do ponto A ao ponto B com a melhor segurança possível. Mas o ponto que eu acho que é incrivelmente positivo é o peso. E aqui estás mesmo no limite da necessidade de uma utilização de seguro, por exemplo. Ou seja, estamos a falar de 899 gramas, e só de pensar que o meu Mavic 2 Pro tem 904, portanto apenas por 5 gramas está acima do limite autorizado. Enfim, é o problema destas novidades tecnológicas, mas também graças a elas é que as coisas vão progredindo e avançando. Depois do que eu partilhei, achas que este pode ser o drone com as funcionalidades que nós precisamos? Espera mais um pouco porque ainda há novidades. Primeira coisa, a câmera da Ascendblad. Esta é uma câmera que basicamente é de topo, que esta marca consegue oferecer, comparativamente com todos os drones que ela tem disponível. Para além disso podes contar com o Wi-Fi 6, tens também um sistema melhorado de transmissão, claro que a melhoria do sensor é algo a considerar, também a autonomia como eu já mencionei, mas não só, tens a velocidade e tens também o bitrate, ou seja, para quem acaba por trabalhar em vídeo, tens aqui características que vão garantir uma melhor qualidade. Antes que eu me esqueça, já fiz um vídeo sobre a DJI que basicamente te ajuda a selecionar o drone mais correto. Se quiseres verificar, o link está aqui na descrição ou então clica aqui em cima e para saberes um pouco mais cedo aquilo que eu estou a testar, passa no Instagram, é lá que eu partilhei essa informação. E agora a nível design, bem, se eu observar o Mavic 2 Pro com este novo equipamento, parece que o Mavic 2 Pro foi ali uma criação e que, enfim, faltavam ali alguns pontos. Quando eu olho para o Mavic 3, parece um produto premium devidamente construído, limado, não só pelas capacidades que tem quando está no ar, mas também quando está na tua mão e tu observas e é que é uma máquina muito, muito interessante. E a tua questão pode ser, este equipamento vale o valor pelo qual estão a pedir por ele? Não é um equipamento barato, na verdade é um dos equipamentos mais caros da marca e aqui temos dois caminhos distintos. O primeiro está relacionado com, és um profissional, procuras um equipamento para captura de vídeo, captura de fotografia, queres obter a melhor qualidade possível, queres ter também aqui a garantia que tens tudo o que é necessário para depois recolher a informação, tratar, editar, sem dúvida que eu acho que pode ser um equipamento a ponderar, que te pode fornecer toda esta capacidade e ainda tens duas versões que podes optar para aquela que faz mais sentido para ti. Mas, porventura, o teu objetivo é algo mais fun, amador, queres um drone para levar nas férias ou simplesmente para tirar de vez em quando aqui algumas filmagens ou tens um canal do YouTube e queres retirar aqui alguns vídeos para complementar tudo aquilo que está a fazer, então eu acho que este não é o drone para ti. Eu comprei o Mavic 2 Pro que na altura acabava por ser o equipamento de topo que eu podia retirar o máximo que eu poderia ter na altura em relação ao vídeo, também à fotografia, mas a notícia é que eu acabei por não utilizar metade das funcionalidades que ele tinha. Claro que das primeiras vezes pude experimentar e tirar o máximo partido, mas por questões de tempo nem sempre tu tens a capacidade de estar a despender tudo aquilo que tu precisas para recolheres a informação. Às vezes simplesmente precisas de algo mais simples. Então, muito sinceramente, acho que deves analisar todos os drones que a marca tem para não só não investires dinheiro em vão e selecionares o equipamento que faz mais sentido para ti, para aquilo que tu vais utilizar, que te vai garantir as melhores funcionalidades, as melhores características e vais gastar metade do valor. Por exemplo, se observares o Mavic Air 2S, neste caso, acaba por ser um equipamento que não só tem 4K, tem uma excelente autonomia, tem uma capacidade muito interessante, não só da própria estabilização, passando pela informação que tu vais recolher do equipamento e que podes tratar. Aliás, se fizeres uma pesquisa na internet, até o Mavic Mini conseguem ter imagens portais. É uma questão de conjugar bem a luz, perceber aquilo que estás a fotografar ou a filmar e garantir que vais trair aqui a melhor qualidade. Esta é apenas a minha opinião, pois eu acabo por ter o equipamento e, na verdade, ao início acabamos por utilizar muito mais e depois, pontualmente, vamos utilizar. E, neste momento, ter um drone não é algo para brincarmos. Temos de ter aqui algumas condições. No caso, eu tirei um curso mesmo para poder estar à vontade em relação a cada vez que descolo, não só para saber o que é que deve fazer, questões de segurança, mas também existem muitas outras burocracias que querem ser verificadas. Se achas que faz sentido abordar esse tema, coloca aqui nos comentários que eu, provavelmente, seria um vídeo que gostaria de fazer a explicar a para e passa aquilo que tu precisas para pilotar um drone de uma forma legal. Mas, na minha opinião, para alguém profissional e que vai comprar um equipamento novo, que precisa de um equipamento novo, acho que, sem dúvida, pode ser uma boa opção. Tudo o resto, acho que este equipamento pode ser demasiado e estás a investir em algo que depois não vais utilizar. Mas, atenção, isto é só a minha opinião. Obviamente que, se tiveres o valor para investir, claro que vais ter um equipamento com 46 minutos de autonomia. Não existe, pelo menos na marca, neste tipo de equipamentos, algo com tanta autonomia. Portanto, tens aqui uma boa opção. Espero que este vídeo tenha ajudado. Coloca aí nos comentários se tiveres alguma questão. Querei sempre responder, que possível. e espero encontrar-te por aí para um próximo vídeo, claro. Então, até à próxima e bons voos.